Então pessoal, então pessoal, eu vou mostrar para vocês agora mais 10 aves da Caatinga algumas curiosidades sobre elas e também as suas vocalizações e a primeira ave que eu vou apresentar para vocês é o bagageiro bem, o bagageiro não se tem muito para se falar que ele é uma ave que ocorre em grande parte do Brasil agora, uma das curiosidades que essa ave tem é a vocalização em alguns locais elas tem algumas poucas variações mas aqui, mesmo no sertão nordestino em algumas épocas do ano, elas cantam bastante diferente vocês irão ouvir essa variação que eu também pude gravar no meio da mata aqui na Caatinga agora eu vou apresentar para vocês uma ave enigmática uma ave incrível, que eu sou apaixonado por ela ave maria, eu cheguei no MRP aqui só em pensar nessa ave, eu gosto muito dela sou fã ave maria, eu viajo eu viajo na vocalização dessa ave porque assim, é algo incrível para nós quando encontra ela principalmente quando ela está vocalizando a pessoa viaja no meio da mata, naquele canto é como se a pessoa estivesse dentro da mata ouvindo aquele canto presenciando é como se a pessoa se sentisse dentro da noite da Caatinga A ave, eu vou mostrar para vocês é o caburé acanelado uma das aves mais incríveis que eu encontrei aqui na Caatinga do sertão alagoano então eu te convido a viajar no seu lindo canto e na noite da Caatinga e na noite da Caatinga Tchau, tchau. Outra ave que eu quero mostrar para vocês, apresentar para vocês, é uma ave que se chama gavião caracoleiro. Isso porque essa ave, ela tem uma dieta, praticamente que apenas de caracóis. Caracóis esse, que eles capturam dentro da mata. Aqui na região da Caatinga, a pessoa não encontra caracóis no verão, mas no inverno a pessoa encontra muitos. Eu não sei onde eles se escondem, devem ser em loca de pedra enterrado no chão, não sei. Eu sei que os bichos somem, mas dentro da Caatinga mesmo, na Caatinga Bruta, a pessoa encontra muitos caracóis. E esses caracoleiros, eles capturam esses caracóis para se alimentar. E uma das coisas interessantes também, é que o canto dessa ave, do caracoleiro, faz com que a pessoa se sinta também dentro da mata. É algo incrível o canto dele, eu acho um canto muito bonito. Então vamos deixar de lero lero, mas agora vamos ouvir o canto do caracoleiro, claro. Outra ave, incrível. Também, que eu quero mostrar para vocês, eu acredito que eu já apresentei ela no canal, mas não, acredito não, eu já apresentei. Mas não apresentei elas, essa ave, continua cantando João de Pau. Mas eu não apresentei essa ave, da forma que eu vou apresentar agora. Falando um pouco sobre a primeira ave que eu encontrei dessa espécie, o primeiro encontro que eu tive com ela. O primeiro encontro que eu tive com essa ave foi em 2014, é uma ave incrível. Eu já vou adiantando que é uma coruja e eu sou fascinado por corujas. Então, a ave que eu vou mostrar para vocês, já está aqui pertinho João de Pau agora. A ave que eu vou apresentar para vocês é a coruja orelhuda. E a primeira que eu encontrei foi em 2014, em São Paulo. Essa foi a primeira coruja orelhuda que eu vi. Estava no ninho. E também, vamos ouvir o seu canto. Inclusive, o seu canto que é igual um latido de um cachorro. Vamos lá. Seu canto comum. Seu canto com latidos parecidos com latidos de cachorro. Agora, eu vou falar de uma das aves que, no meu conceito, é uma das aves mais lindas da Caatinga. Uma das aves que, apesar de comum aqui na minha região, eu acho ela uma das mais bonitas que existe. A ave em questão é a linda gralha cancã. Vamos ver lindas imagens e vocalizações dessa linda ave. Vamos lá. Uma das aves que eu queria apresentar. Para vocês, agora, é uma ave também bastante comum. Uma das características dela, dessa ave, é caminhar dentro da mata. Ela passa a maior parte do tempo caminhando em busca de alimentos. Caminhando no chão, no solo, em busca de alimentos. E, no meu conceito, essa ave, ela representa muito bem os locais que não têm muita agressão humana. Inclusive, eu estava olhando no mapa de registro da espécie e vi um buraco muito grande em Pernambuco. Isso é sinal de que aquela região de Pernambuco está muito desmatada. Ou nesse local, a espécie está muito ameaçada devido à caça. Vamos mostrar algumas vocalizações, algumas imagens e também o seu chiado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou falar Sobre Duas espécies de lavadeira Eu quero colocar a sequência das duas lavadeiras Porque Algumas pessoas Confundem Ou então acham que é a mesma espécie Mas Nós temos duas espécies diferentes Uma nós conhecemos como a lavadeira De cara branca E a outra como lavadeira mascarada A primeira que eu iria apresentar Para vocês é a lavadeira de cara branca E não tem muito o que falar sobre elas Porque tanto uma Como outra Ocupa muito locais assim de brejo São espécies que Procuram sempre locais próximos a água Sendo que A lavadeira de cara branca Ela procura Sempre locais mais selvagens Enquanto a lavadeira Mascarada Ela também pode ser encontrada Próximos a ambientes urbanos Inclusive em locais de esgoto Então vamos mostrar primeiro A lavadeira de cara branca E sua vocalização E agora vamos mostrar A lavadeira mascarada E também a sua vocalização Agora vamos falar Sobre uma ave Bem pequenininha Uma ave Que a pessoa encontra Com facilidade Essa ave Ela gosta muito De Matas de locais fechados Mas também A pessoa pode encontrá-la Em locais mais abertos E é uma espécie É uma espécie muito tranquila Muito mansa Que se deixa fotografar E registrar com facilidade E a sua vocalização No meio da mata É bem interessante Porque Apesar de pequenininha O seu canto Ele é Bem diferenciado Das outras E facilmente É identificado A ave em questão É o cebinho de olho de ouro E ele não tem apenas Um tipo de vocalização Ele tem dois tipos De vocalização Um Ele vocaliza normal E também Essa outra vocalização Que é Um pouco estranha E não é tão conhecida Como essa primeira Vamos lá Nós falamos De muitas aves bonitas Não foi verdade? Então E realmente Nós estamos aqui Falando de muitas aves Muitas aves bonitas E essa que eu vou falar Também Para vocês Mostrar para vocês Também é muito bonita É uma ave Incrível Que eu também tenho Uma grande admiração Por ela É uma ave Que eu não posso Colocar lá Entre as mais ariscas Porque ela deixa Se aproximar Porém Ela dificulta O registro Por quê? Porque é uma ave Que gosta muito De estar dentro De muita Ela chega A pessoa Chega a ficar Pertinho dela Três metros Quatro metros Dela Vendo ela ali Pulando De galho em galho E cantando Mas tem um porém Essa ave Ela gosta De ficar No meio Das bagaceiras No meio Das moitos No meio Das coisas E com isso Ela dificulta O registro A ave em questão É o Tem farinha aí Também conhecido Como piu-piu Vamos vê-la E ouvir O seu lindo canto O seu lindo canto E por aqui Encerro mais um vídeo Eu lembro a vocês Que não se esqueçam de deixar seu like Você que é novo por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Todos vocês Deixem um comentário Sobre o vídeo E um grande abraço para todos vocês Do fundo do meu coração